E aí eu tô comendo ali, reparo que tem uma mina fumando um cigarro fora do ambiente, ela e uma amiga, mas assim, assim, com olhares assassinos pra cima de um minuto, tipo assim, tipo o olhar dela diz assim, eu não acredito que você está aqui, eu não acredito que o Mamãe Falei está no meu bar, com os meus amigos, que são pessoas absolutamente superiores a essa raça de gente, tipo o Mamãe Falei. Não é possível que esse cara está aqui. E ela ficou inquieta, ela não parava, ela não sabia o que fazer, ela ficou como uma barata tonka. Ela gesticulava exageradamente. E aí a amiga dela ficava, dava pra ver, porque eu tava aqui, mas só assim, tá ligado? Só no raminho de olho. E a amiga dela falando assim, calma amiga, não para, não esquece, não deixa quieto. E eu mano, aí já vem aquele lado nosso, né? Arrumaram uma confusão. Porra, meu, quem é que não gosta? Aí elas voltaram pra mim, meu, a mina entrou assim, tipo, bufando, pisando forte, olhando pra mim, e ela sentou na mesa em frente a nossa. E aí tinham quatro caras, não, tinham cinco caras. Aí o Eno falou, cara... Gente, como você vai fazer a conta, né? Como vai dar briga, vamos ver. Nós estamos em três, estamos em cinco. Porque Rio de Janeiro, é o seguinte, arrumar briga no Rio de Janeiro é uma estupidez muito grande, porque qualquer pessoa lá sabe todos os golpes de jiu-jitsu possíveis, tá ligado? Qualquer briga termina com um triângulo no Rio de Janeiro, sabe? E é engraçado que, tipo assim, a gente ficou tipo o Leônidas, tá ligado? É, se você não der conta do seu, já sobra mais três. Não, não, só que a gente viu que tinha uns caras bem mais velhos, e falaram, ó, eu acho que esse cara não vai não. Esse aqui não vai, esse aqui não vai, como é que vai... E, irmão, ia lá naquela indecisão, o que a gente faz, o que a gente não faz, o que a gente não faz, o que a gente não faz. Aí eu falei pro Renan, a gente já comeu o nosso lanche. Meu, e eu tava me divertindo, eu gosto desse tipo de coisa. Aí o Renan já... O Macri já tava meio desconfortável, meu irmão, eu tava, vamos embora. Aí eu pensei, não dá pra gente só ir embora, né? Alguma coisa a gente tem que fazer. Aí eu chamei o garçom, por favor. O senhor pode, por favor, trazer a conta e um chope a mais? Aí ele, claro. Só que esse chope você não entrega nessa mesa. Espera eu sair, quando eu tiver saindo, o senhor entrega naquela mesa, pra aquela mulher de verde, por favor. Aí o cara ainda me olhou com o olhar tipo assim, tipo, você tem certeza? Que, mano, você tá todo, sabe? Você não é o estilo dela, sabe? E outra coisa, tipo, ela aparentemente tá acompanhada, você realmente vai ter que cotejar uma mulher acompanhada como ela. Uma mulher, assim, desconstruída, você todo aí com essa camisetinha coladinha, tipo, não vai dar certo. Mas tudo bem, é o que você quer, tá bom. Aí eu rasguei um pedaço do papel da mesa, que era um papel, rasguei e escrevi assim. E detalhe, elas olham mesmo. Cara, meu coração já gostou de tudo, eu não vejo a hora dele entregar essa cerveja. É que agora fica boa a história. Aí fica melhor ainda, a história fica ainda melhor. Aí dobrei e tal, aí, ó, se entrega lá, não demorou, demorou. Mano, na hora que eu levanto pra ir embora, a mesa do lado... Não, calma aí, tinha um cara que me reconheceu. Ah, é, não, não, tem mais isso. Do nada, do nada, entra um cara e reconhece o Renan, um cara desconstruído. Assim, um cara muito desconstruído, cabelo pintado, um cara muito desconstruído. Renan, aí o Renan ainda... Tipo, depende. Lula ou Bolsonaro? Não sou eu mesmo, ele, porra, sei lá. É, ele começou a lembrar de bandas e tal, e eu precisando ir embora. Porque, assim, o chope tava vindo, eu... Porra, meu... É, o bilhete. A bomba tava armada. E o cara lá me segurando. O tic-tac era real, tipo, tic-tac. E era uma coisa que o cara era um cara de esquerda, e meio que ele tava, assim, perdoando um fascista, sabe? Era um momento importante pra ele. Ele, tipo, Renan, como é que você tá? É, tipo, meu... E eu, pô, cara, meu Uber tá chegando aí e tal. E o cara vindo, eu... Bom, e aí, como é que você tá? E aí, eu não, tá... Tô, eu tô chegando o Uber, que da hora, você tá com a guitarra demais. A cerveja tá, quer dizer, o Uber tá chegando, cara, eu preciso ir. E aí, vindo um senhorzinho lá. Meu. Aí, calma, tem a parte do Arthur. Aí, tem a minha parte, beleza. Aí, eu levanto, pra ir embora. Levantei. No que eu levanto, cara? Tem uma mesa do lado, que tinha umas quatro minas e uns três caras. Outros, outra turma. A mina, assim, mas pro bar inteiro eu vi. Arthur! Nossa, mano, agora eu vou banhar. Ele joga aquela cara assim, né? Tá ligado? O que que eu fiz, né? Aí, a mina... Meu! Eu tava sem graça, mas eu sou muito sofã. Meu! Yes! Podemos tirar uma foto aí, tipo, toda a mesa. Ah. Fez, tipo, uma filhinha e tiraram fotos comigo sorrindo. Mano, a mina, a inimiga, ela estava assim, cara. Não, ela estava assim. Aquilo foi o maior absurdo do mundo. Tipo assim, profanaram o meu bar mesmo. Tipo, o bar dela virou um bar de fascistas, cara. Tipo, fascistas frequentam esse lugar. Tipo, eu não acredito. Eu achei que eu estava no centro da resistência, mas não. Estamos aqui com infiltrados. Mano, tiramos as fotos. Cara, foi maravilhoso. Aí eu fui embora. Assim, aí foi milimétrico mesmo. A hora que eu fui embora, eu vi o garçom entregando assim a mão. Parecia o Vitor Quasal. Aí eu... Meu, essa mina, cara, assim... Eu juro, cara, eu tenho certeza que ela sonhou comigo aquela semana inteira. Tipo assim, eu não acredito. O mundo não é mais o mesmo e não sei o quê. Então, eu quero compartilhar essa vitória aqui com vocês, tá? Alguém ficou muito incomodado com a realidade do mundo a partir da presença de Mamãe Falei, Renan Santos e Alfa Macri do Rio de Janeiro. Eu já vou solicitar as imagens das câmeras de segurança para ver a sua. Meu querido.